Música Música Ai 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 Ora Uma das pessoas está fodido Esta é para cá é para cá é isto é aqui eu não sei se isto é aqui é mais para cá é para aqui sexta isto hoje não se vê está bem ficar assim e este este vê-se ficar assim olha ficou oh meus amigos espera aí que eu acho que estou com o coto eu farto de avisar estou farto de será? será que isto está a aparecer? é que eu não tenho forma de ver se isto está a aparecer será que está a aparecer? estão aí? estão a partir de hoje tenho sempre convidados não é sempre também que é chato também pronto cá estamos pá como é que vocês estão? mais um semen mais um eu acho que estou de ladão não estou eu estou de ladão assim é que eu estou bem mas assim ó enfim de cu para cá né enfim nada na peida para mim cá estou eu sei chegámos agora lá a todos sejam bem-vindos a mais um episódio da Lípio e eu sei o que é que vocês estão a pensar a todos será que aquele minuto tomou banho? para eu ir para aqui não mas não é preciso estar a pensar muito nisso porque a resposta é não então estou em casa tomar banho para quê? banho toma-se para ir à rua é como aos carros para lavar carros vocês são às vezes são das cidades mas os meus amigos os meus amigos aqui dos tratores como é que vocês lavam vocês lavam os carros em casa? vão àquela coisa vão àquela coisa que tem pistolas de água para lavar como é que vocês fazem? hã? é que eu vou-vos dizer já como é que é qual é que é qual é que é qual é que é a cena que é pronto carta não tenho mas carro tenho então o que é que sucede? lavo para quê? casamentos lava-se para casamentos eu acho que é assim que se deve casamentos ou a dias de chuva por exemplo hoje pode bem ser um bom dia de lavar o carro e o microfone e se calhar mesmo eu e aquela câmera eu acho que hoje é um ganda dia para isso acho que é um ganda dia mas eu acho que é dias de chuva casamentos não há nenhuma razão não há nenhuma razão repito repiteco não há nenhuma razão cavalo olha hoje deu para sacar cavalo não há nenhuma razão para se andar a lavar carros nenhuma não há nenhuma nada eu daqui também é daqui eu daqui não vejo daqui não vejo nenhuma razão para lavar um carro pá não há uma ah pode estragar a pintura é bem é assim tão importante pá para vocês sim vocês dão vocês dão dão valores de casas por carros não é e aí eu também se calhar nunca dava nunca daria mas ainda ando se calhar lavava ou será não sei eu não sou dos motores eu não sou eu não sou dos de andar eu em termos é isto tecnologias é aqui estou por aqui em termos tecnológicos estou daqui pá e tem pó estão a perceber isto é se calhar a coisa mais cara que eu tenho e tem pó portanto reparem não uma casa mas também tem pó lá está não é é exatamente é exatamente pronto olha de resto como é que vocês estão está tudo mais ou menos estou estou aqui pá estou aqui estou aqui na quinta foram-se embora eu postei neste cenário eu postei neste cenário por causa deles pá onde é que eles devem ter ido almoçar também se calhar vou pá li uma notícia agora por causa de animais li uma notícia que há um zoo algures há um jardim zoológico algures que só tem animais albinos vocês viram isto ou não ou eu sonhei mas eu quase certeza que tinha uma notícia de um jardim zoológico que que era só animais albinos e eu como é que isto e eu pá já isto é rácico é logo a primeira é racista eu não queria ser eu não queria ser eu porque há animais de cores lindas há cores que são lindas não é e eu acho acho feio só estreitar não é como é que se chama o jardim zoológico segundo o raiz é uma questão é uma questão eu não tenho a certeza se isto é uma coisa porque eu sou das cores eu sou pelas cores eu acho que tudo o que tivesse cores diferentes devia andar aí eu não sou eu não sou a favor eu digo já eu não sou a favor da Unicolor não sou a favor da Unicolor essa é já a primeira e acho que não é pá eu percebo deixa lá ver como é que é um pinguim branco não são quase todos também ah deixa lá ver como é que é um leão todo branco é pá não sei deixa lá ver como é que é um papagai todo branco não sei não sei se isso é o conceito agora também já uma merda também de que cor é que fica o urso pelar albino ah fica de quê fica preto fica rosa ninguém sabe de que cor é que fica o urso pelar albino e outros animais que sejam que sejam que sejam brancos nomeadamente a raposa da neve a faneca a faneca eu estava só a rasca para dizer faneca desculpem lá flor o que é que eu estava a dizer já sei não sei de que cor é que fica de que cor é que fica o urso pelar nunca mais cá aparecem estes cabrões de que cor é que fica não é não sei percebem é que há dúvida há estas dúvidas há estas dúvidas que isto impõe que a unicolor impõe que por exemplo multicolor não tem não apresenta que é tipo de cor é que não sei o quê de cor é que fica o quê não é de cor é que fica já é se tudo tiver cores se tudo tiver todas as coisas isto é uma aula isto não é uma aula foda-se também não fiz mal a ninguém estou bem estou com um bocado de coisa mas de resto estou bem tenho andado aí bem na minha vida a fazer as minhas coisas tenho flor aqui flor aqui está flor aqui que é igual a esta vou deixar aqui olha tal vocês conhecem mais vocês conhecem mais podcasts que flores sejam colhidas e postas no orelho ah não conhecem mandorinha está aqui a posto não é nada é uma águia vês estás a ver é assim live pá mas eu gosto gosto de animais não concorda parem a pintar os animais mas os animais eu acho que aposto naqueles os animais nem todos os animais são albinos houve só uns que eles deram uma de mão deram só uma de mão não é uma de mão num frango ah não isto é as galinhas albinas é e as latas de tintas escondidas deste lado é não é galinhas albinas é vai lá ver vai dá cá milhares de euros dá cá milhares de euros para veres para veres aqui as albinas não é vocês têm que parar de pintar os animais essa é já a primeira não sei se estou em condições de vos pedir isto mas é parar de pintar os animais que é também vi lembram-se daquela coisa que faziam que era por causa dos caçadores em África andarem a matar os elefantes para lhes sacar o marfim para lhes sacar as presas lembram-se dessa merda o que é que eles começaram a fazer pintaram as presas todas dos elefantes de cor de rosa porque com isto supostamente os caçadores já não querem as presas por estar de cor de rosa e o que eu percebo e isto só me quer dizer também duas coisas para já é duas que é tudo bem os elefantes agora têm as presas mas os outros andam-lhes todos a chamar gay percebem o que é que também faz pior ao elefante é que tipo um elefante sem uma presa um elefante sem uma presa é tipo ia bem foi à guerra este já foi à guerra um elefante todo de cor de rosa gay até as girafas que são o bicho mais gay que há não há nenhum bicho mais gay que há girafa que é um bicho que anda assim é um bicho que anda assim e mesmo as girafas passam e dizem ui 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 olha a cor de rosinha olha a cor de rosinha não é e vocês e depois ao mesmo tempo também nos prova com os caçadores já tive como bicho o caçador como bicho como é que se diz que pensa não é bicho falando isto há uma palavra não há há uma palavra que eu não vou ele olhou e disse assim tudo bem isto do marfim isto do caçadorismo isto da caça e de andar aí e de andar aí a fazer o mal tudo bem mas realmente queres ser rabi e vai tu queres ser rabi e vai tu eu estou eu estou aqui eu vendo as presas vendo sim senhor eu vendo as presas no mercado negro agora as cor de rosinhas vendias tu não sei há uma data de coisas que eu não percebo como é que se permite não estou cá há uma data de coisas que eu não percebo como é que se permite nomeadamente e esta é já a primeira e esta 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 oh meus amigos esta aqui ainda tenho aqui tenho oh meus amigos vamos lá ver aqui uma coisa se a gente se entende que isto é muito simples que é quem é que quem é que quem é que permitiu cadeiras de pano nas esplanadas quem é que permitiu eu não fui consultado eu não me lembro de ver um referendo eu não me lembro de ver nada disso portanto eu pergunto aqui em sede própria não é e eu tenho provas portanto por A como por B não é portanto até mais por A está aprovado até mais por A do que por B que eu não tenho nada a ver com isto que eu não fui informado mas que de repente começaram a aparecer esplanadas todas aquelas cadeiras que é um pano aqui e um pano nas costas mas eu tenho uma pergunta que é eu vim para beber uma ou vim para realizar o Alvin e os Esquilos quem é que permitiu cadeiras de realizador quem é que permitiu cadeiras de realizador em esplanadas digam lá digam lá boa tarde boa tarde era uma cerveja fresquinha e um casting para a lua vermelha é isso que vocês me estão a querer dizer quem é que permitiu e depois aquilo está longe de ser confortável aquilo está longe de ser confortável meus amigos aquilo não é aquilo não é confortável porque aquilo faz assim não pesamos todos o mesmo não pesamos todos 16 quilos aquilo um gajo senta-se assim e fica logo assim fica logo assim já estás aqui já estás com o cu no chão e depois se aquela merda tiver laça se o cu no chão tiver laça já estou assim e de repente já estou para ir à mesa já estou ranc ranc para ir buscar a minha jolinha à mesa não pode dizer que é feito que é feito das boas cadeiras da Coca-Cola que é feito das boas cadeiras do da olá que é feito dessas boas cadeiras e eu tenho saudades de me sentar numa cadeira dessas no verão e levantar-me e está todo suado todo calado agora não me digam não me digam que eu tenho que realizar o senhor dos anéis todas as quintas-feiras à tarde quando tiver cheio de sede não é não quero não sou o Scorsese sou o Pedro e tenho sede foda-se e mais e comer aspipes aspipes tendencialmente portugueses comer esses aspipes em cada pano o pano é para trabalhar por exemplo isto não é bem pano isto não é isto não é bem pano isto é uma espécie de um rendilhado é uma peneira que isto estas cadeiras são cadeiras de praia que isto um gajo arranja isto deixa passar tudo isto serve para cadeira serve para para brincar na areia também às peneiras isto está ou tenho aqui um bicho ou isto está amaceio não tenho é só está tudo bem está bem estamos entendidos meu é preciso a gente enervar-se mais do que ai já caguei não sei estamos no mês do Natal estamos no mês do Natal a gente também não se pode enervar não é amigos vocês já sabem o que é que vão o que é que vai ser o que é que vão dar no Natal aos vossos às vossas pessoas às pessoas que vocês gostam vocês vão continuar nessa merda de gastar dinheiro de certeza que não vão fazer aquele truque de dar a cada um uma peça da feijoada e depois juntam-se todos para comer a feijoada vocês é que sabem vocês é que sabem mas não tenho mais tempo não tenho mais tempo para escorrer sobre isto tenho que ir à minha vida talvez está bem portanto assim ficamos ficamos com mais um pensamento para vocês também sempre que virem este tipo de desplanadas este tipo de cadeiras assim vocês conseguem reivindicar ri ri reivendi vocês conseguem queixar-se desta merda está bem ficam com este bonito olá ficam com este ainda mais bonito adeus ficam com esta presença ficam convosco ficam comigo e ficamos todos uns com os outros nunca se esqueçam sejam amigos que isso é muito importante vocês serem amigos e bebam água que é muito importante principalmente agora neste tempo do frio realmente não apetece tanta água apesar de não estar frio absolutamente nenhum e eu digo-vos aqui uma coisa daqui a 3 anos o Natal em Portugal vai ser passado na praia e de repente somos o Brasil portanto preparem-se para isso parem de comprar casacos porque não é preciso é dezembro 3 de dezembro eu estou assim estou sem cuecas 3 de dezembro eu estou assim no meio da rua portanto está tudo bem está bem tenham cuidado com as alterações climáticas muito cuidado não desperdiço em água a água é para beber não é para estar a lavar os carros já há uma grande falta de respeito em relação à água nós faltamos tanto ao respeito à água estamos tanto à vontade estamos tanto habituados a ter água ao nosso serviço sem nenhuma dificuldade sabem que até cagamos para cima dela já viram essa merda essa loucura há países que não têm água para beber há malta que tem que fazer quilómetros para conseguir beber uma garrafa de águas e a gente tem tanta água que caga para cima de água todos os dias a gente caga e mija para cima de água não é uma grande loucura vão lá à vossa vida assim me despeço com carinho com o sol a detrás porque eu não sou bom a fazer os planos e também não tenho culpa porque o sol está de lá e os cavalos também estavam eu não tinha culpa porque eu achava que era gira ter os cavalos mas eles também participaram muito pouco nesta merda que eu também tenho a dizer está bem? pode ter sido do cheiro pode ter sido do cheiro mas talvez traga uma cenoura para a próxima está bem? um grande beijinho um grande bem-haja obrigado a todos por terem comparecido a mais um episódio e eu já venho depois da manhã o que é que há? o coiso está bem? com os outros dois vão lá ver e depois venham cá ver também que esta merda não é só bem-haja até já